Tudo de bom para vocês! Salve, salve! Estamos chegando em mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme, agradecendo a todos que estão por aqui, que já se inscreveram, que ainda não são inscritos, já somos mais de 204 mil pessoas aqui nessa comunidade, valeu demais pela moral, se inscreva aí, o seu like é tudo para nós. Muito obrigado se você puder deixar o seu like, gostando do conteúdo, também comentando, interagindo, compartilhando e sempre com a notificação ligada para saber quando a gente posta um conteúdo. Olha quem aparece aqui nesse vídeo fazendo coraçãozinho para a nação rubro-negra, ele mesmo, Georgian de Arrascaeta. Ele faz um coraçãozinho nessa foto aí de um gol, ele está no coração da maior torcida do Brasil e do mundo, que é a torcida do Flamengo, que o considera um ídolo e tem motivos para isso. Todos vocês sabem que eu sou, talvez, o cara que mais elogia o Arrascaeta na imprensa esportiva do Brasil. Já fiz narrações de grandes momentos dele, sempre enalteci a capacidade, a qualidade do Arrascaeta. Ele, para mim, pode ser adjetivado como craque, porque craque, para mim, é o jogador diferente, o jogador que faz um lance que ninguém espera, que faz gols, que decide jogos, que decide campeonatos, e ele é um craque. Desde quando chegou o futebol brasileiro, viveu ótimos momentos no Cruzeiro, mas quando chegou no Flamengo, em janeiro de 2019, ele explodiu de vez. E, na minha avaliação, no período recente de glórias do Flamengo, de 2019, mês de janeiro, até o final de 2022, este uruguaio aqui foi o principal jogador do Flamengo. Tudo passou por ele. Se a dupla Gabigol, Bruno Henrique se consagrou, se o Pedro fez muitos gols, se o Everton Ribeiro ganhou destaque, todos devem muito a ele. Porque, na hora do passe diferente, do desequilíbrio, do gol decisivo, de aparecer para decidir um jogo importante, ele foi o que mais fez isso. Muitas vezes não aparece para a galera, é um jogador discreto, mas é um talento reconhecido e é um craque. Entretanto, uma coisa... Hein, Arrasca? Vamos conversar aqui, Arrasca. Uma coisa está chamando a atenção da galera. O Arrascaeta não está bem, minha gente. E, neste ano, ele participou de 21 jogos, fez três gols e ponto final. Deu cinco assistências, mas só em jogos do Campeonato Carioca. Nas principais competições em que ele esteve em campo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele não deu ainda nenhuma assistência para gol. E isso é um ponto que demonstra que algo realmente está fora do lugar. Arrascaeta sempre foi líder em assistências, passes decisivos e também um dos que mais fez gol. E, neste ano, sob o comando do Tite, ele não está conseguindo repetir isso. Mas é importante lembrar o seguinte. Há algum tempo, Arrascaeta vem sofrendo com muitas lesões e mostrando uma fragilidade física. Eu me lembro, por exemplo, que antes da final da Libertadores 2021 em Montevidéu contra o Palmeiras, em que ele, inclusive, jogou muito bem, o Arrascaeta estava dois meses sem jogar. Por quê? Ele estava se recuperando de uma lesão no pubis, algo que tem afetado muita performance dele. No ano de 2022, muitas vezes, ele ficou de fora, também com problemas no pubis. Chegou até a estar ameaçado de não participar da Copa do Mundo com a seleção uruguaia e de momentos decisivos e grandes com o Flamengo, que ganhou naquele ano a Copa do Brasil e o Libertadores, porque estava lesionado. Mas ele acabou participando e acabou sendo decisivo. 2023 chegou e o Arrascaeta, assim como todo o grupo do Flamengo, afundou. Ele teve um período longo de lesões e ele não conseguiu, apesar de ter feito alguns bons jogos e momentos importantes, ajudar o Flamengo a ganhar algum título. Passou em branco em 2023. E aí entra 2024 e o Arrascaeta está da forma como eu citei anteriormente. E a pergunta é essa. O que está acontecendo com o Georgian Arrascaeta? Porque ele é diferente. O Flamengo tem um grande time, o Flamengo tem grandes jogadores, o Flamengo tem Gerson, o Flamengo tem Pedro, o Flamengo tem Delacruz, que chegou muito bem e ele forma com o Delacruz numa dupla espetacular. O Flamengo tem o Cebolinha em grande fase, mas desses todos, quem pode ser chamado de craque é este rapaz aqui. E ele não está bem há algum tempo. E um detalhe, ele tem 29 anos. Ele irá completar 30 anos agora, no mês de junho. Então, para quem gosta de bom futebol, para quem é torcedor do Flamengo e para o Tite, principalmente, que é o treinador, essa é uma situação preocupante. Porque ele pode definir, afinal de contas, como um narrador ou apelidor, ele é o debochado. Mas vem vivendo um momento de declínio físico e, por consequência, isso está afetando a parte técnica, não é de hoje. A Rascaeta é um jogador jovem, de 29 anos, mas que já apresenta um desgaste elevado. O que está acontecendo com a Rascaeta? Ele vai voltar a ser o craque excepcional que ele foi algum dia? Se voltar, o Flamengo aumenta muito as suas chances de conquistar títulos grandes nesta temporada de 2024. Sem ele, no auge, tem chance. Mas com ele, convenhamos, ficará muito mais fácil. O que está acontecendo com a Rascaeta? Ele está mal. Concorda comigo? Deixe o seu like, comente, compartilhe, ative a notificação e venha com a gente para participar de mais esse vídeo no canal Fala João Guilherme. Quero saber a sua opinião. Ô, debochado, está cheia coisa aí. Não está jogando bem, não. O que está vendo? Você é craque, pô. Que coisa. Valeu, galera.